Festas e Eventos TV, um oferecimento de Casa Colonial, sua referência em restaurante e vinhos. Há um ano e meio, uma parceria de sucesso vem propondo uma nova forma de decorar. Em novembro de 2012, surgiu a Wed House, empresa da artesã Genésia Oliveira e da decoradora Marines Martinusso, que oferece peças de locação para vários tipos de eventos. Conheça agora essa empresa que faz a diferença na decoração da sua festa. Um espaço que chamou a atenção de quem passava pelo Shopping Bosque dos IPs. Esse foi o preview do Noiva Fashion, montado pela Wedding House e com tudo que há de mais atual no mercado de decoração. Uma pequena prévia de todas as possibilidades que podem ser exploradas em um casamento. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma decoração bonita, mostramos vários tipos de materiais também. E muita gente nos telefonou, muitas pessoas gostaram muito dos nossos materiais, da decoração de um modo geral. Foi muito feliz também a participação, porque nós já temos um vínculo e o Zé de muitos anos, desde quando ele começou o Noiva Fashion. Então a gente é parceiro para sempre. A Wedding House é a pioneira em propor uma nova forma de decorar, trazendo peças para locação de eventos. que valorizam os detalhes, o glamour e a personalidade de cada noiva. E claro que em sua participação no Noiva Fashion, era fácil se surpreender com tanta inovação e diferentes estilos. Nós tivemos um espaço grande, que pudemos mostrar bastante coisa da Wedding House. E as pessoas ficaram, assim, muito felizes e todo mundo deu retorno. E principalmente para nós, os profissionais do ramo, que não conheciam ainda o Wedding House, tiveram a oportunidade de conhecer o nosso material e gostaram muito. Uma ampla variedade de temas para quem busca criar um ambiente mais romântico, com cores delicadas. O moderno também pode ser usado, destacando ideias sofisticadas, que se mesclam com cores inusitadas. As plantas também podem ser utilizadas para integrar a decoração, com objetos que deixam o ambiente harmonioso, com um toque de muita serenidade. Quem busca algo mais marcante, também pode encontrar uma grande variedade na Wedding House. Tons vibrantes, como o vermelho, podem se tornar pura elegância. Cores suaves, como o azul, podem brincar com o clássico ou até o contemporâneo. Lustres com formatos peculiares e cheios de brilhos, até os mais requintados, que remetem ao Madre Pérola. Tem ainda almofadas luxuosas, estampas e objetos que transformam qualquer festa em um momento singular. Aqui é possível escolher cada guardanapo, taça e todos os itens que compõem desde a mesa até toda a estrutura do grande dia. Montamos vários tipos de mesa, que é o que nós temos agora na Wedding House, né? Uma gama muito grande de serviço de mesa, que as noivas até há pouco tempo não se preocupavam tanto com isso, deixavam por conta do bife. E hoje não, elas já se preocupam com isso também e escolhem. Agora já podem ter essa escolha, porque elas são super antenadas, hoje elas chegam já com coisas que elas viram em São Paulo e fora do Brasil. Então nós estamos preparadas para atendê-las. Inclusive, não só as noivas, como o público de um modo geral, para festas menores também. Para ter no seu celular todo o conteúdo do Festas e Eventos TV, você pode fazer o download do aplicativo pelo Google Play ou pelo App Store. Assim você vai ficar por dentro de todos os acontecimentos da capital e do Estado. Assista o Festas e Eventos TV também na sua televisão. Basta sintonizar no canal Tabandi, aos sábados às 20h20min, também aos domingos, logo após o pânico. É isso aí, meu jovem, te espero. Tchau. 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 Tchau.